procurar um lugar pra parar e ver se está gravando entre esse município e outro eu acho que não vou gravar não porque já tem um vídeo aí no canal mas eu acho que vou gravar vou ver não custa nada vai custar alguns gigas de memória mas conteúdo pra vocês né não posso posso reclamar então já deixa o coraçãozinho comenta compartilha segue o canal e é nóis deixa aí nos comentários alguma dica de conteúdo para os próximos vídeos se inscreva no canal não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.